Bom pessoal, sou o Tiago Campos fazendo um novo vídeo pra vocês aí, dessa vez eu tô com um Celta 1.0 2004 gasolina Olha como esse carro chegou aqui ó, falhando ó, ele está falhando, tá? Registrou 12 códigos de defeito na memória da central, ó lá, como defeitos passados, tá? 12 códigos de defeito, mas aqui eu já achei o problema, tá? É, eu vou mostrar pra vocês aqui ó, eu deixei o farol ligado e eu estou com o multímetro ligado aqui na escala de volts, né? Coloquei a ponta preta no borne negativo, agora eu vou aterrar ó, essa daqui, ó lá, ela tem que dar pelo menos até 70 milivolts, ó Olha a oscilação, tem uma hora que ele dá picos de 1 volt, ó Agora eu vou mostrar pra vocês o defeito, ó, Mário, aterra lá pra mim por favor Ó, vou mostrar ali ó, ó a marcha lenta do carro, ó Já estabilizou, ó, falta de aterramento, ó Tá vendo? Zerou, agora a marcha lenta redonda Ok, ó lá, vou aterrar aqui agora, ó Olha lá, 173, mas vai ter que melhorar bem mais esse aterramento aí Mas já deu uma boa melhorada no funcionamento do carro Tá vendo, ó Tá vendo? Ó 290, Mário Tira a garra ali, ó Ó, vocês vão ver que sai até uma faisquinha, ó Vocês viram? Rela de novo, ó Ó, tira Tá vendo? O defeito de aterramento desse carro, ó Agora a marcha lenta doida Então às vezes você fica virado no girar É doido querendo resolver o problema E esquece de De dar atenção pra coisas mais simples Que é no caso aterramento Olha o carro, tá quase morrendo, ó Ó Aterra de novo, Mário Ó Voltou ao normal Beleza? Então é mais uma dica aí pra vocês aí, ó Olha lá, 213 Mário, desliga o farol lá pra mim Ligou a ventoinha Desliga o farol Ó, desligou o farol Calpa 170 e a ventoinha é ligada, ó Tá? Mas mesmo assim era pra ele cair bem mais Só que o que eu tô fazendo? Eu tô utilizando um cabo auxiliar O ideal é fazer um aterramento mais reforçado Tá? Direto à lataria Beleza? Essa foi a dica de hoje aí pra vocês aí Ficar esperto com aterramento Pra vocês não ficarem apanhando Trocando atuador de marcha lenta Sensor de borboleta Ele vai ficar Deixa doido o sistema aí E o defeito do aterramento Beleza, pessoal? Então, obrigadão Quem gostou dá um joinha Se inscreva no canal Mais uma dica pra vocês aí de hoje Beleza? Vai ficar uma rapidinha do dia aí Beleza, pessoal? Até a próxima aí E aí E aí E aí